Olá desenvolvedor, se você está aplicando escalabilidade de software na sua empresa, eu vim aqui tirar algumas dúvidas bem frequentes a respeito desse assunto. Meu nome é Gabriel Serra, sou da Operação DFI da Tecnospeed e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no seu conhecimento sobre escalabilidade de software. Mas antes, se inscreve aqui no canal para acompanhar outros conteúdos como esse. Quem conhece o canal Tecnospeed já sabe, nós falamos de escalabilidade de software por aqui. Inclusive vou deixar um card para você que não assistiu ou se quiser assistir de novo. Bom, como nós tivemos várias dúvidas no vídeo passado, a gente resolveu fazer essa parte 2 e aqui a gente vai abordar mais a parte de infraestrutura de escalabilidade de um software. Como escalar a infra do seu produto, do seu software, do seu sistema online. Basicamente a gente tem dois tipos de escalabilidade, horizontal e vertical. E a horizontal significa que para atender uma nova demanda, você vai adquirir novas máquinas. Consequentemente vão expandir a capacidade de memória e armazenamento de dados. Nesse caso, após a aquisição, a demanda atual é distribuída considerando o novo cenário. Já o que a gente chama de escalabilidade vertical é o termo utilizado para quando recursos são adicionados para aprimorar as máquinas que você já usa. O objetivo é expandir sua eficiência e capacidade de uso. Aproveitando, desenvolvedor, antes de pensar em escalabilidade, você tem que considerar a manutenção desse sistema, o nível de dificuldade dessa implementação e também todos os custos envolvidos. Tem que estar tudo na ponta da caneta. Feito isso, vamos aos tópicos que nos ajudam a definir se um software é escalável ou não é. O primeiro, a manutenção é simples. Sabemos que cuidar de um software não é barato, a gente tem muitos recursos técnicos e humanos dedicados para esse tipo de serviço. Por isso, ele deve ser desenhado para receber atualizações necessárias de forma fácil e linear, adaptando-se a novas regras e processos. Pensando nesse sentido, escalonar significa que quando houver mudanças de cenário global, por exemplo, alterações em legislação, surgimento de tendências em segmentos e outras demandas que não foram planejadas, a gente vai ter estrutura para agregar elas. A gente consegue perceber isso quando o sistema é flexível, mas não permite uma ampla gama de customizações ou então quando o código foi bem documentado, ou seja, ele possui escalabilidade no software em si. Outro ponto é o fácil manuseio, que é totalmente explicativo. Problemas na utilização e contratempos podem afetar diretamente o trabalho da equipe envolvida, que vai precisar dedicar ainda mais horas ao projeto, ajudar o cliente a entender e utilizar o software. Ou seja, ele deve ser pensado para o software que vai utilizar no dia a dia. Aí a gente entra na parte de UX, porque na medida em que o software é utilizado, o aprendizado sendo mais rápido é mais barato para a sua equipe, a nível de capital humano mesmo. Por último, a gente tem os custos de implementação reduzidos. Se o seu custo para implementar é menor, sem dúvida seu software está bem mais escalado. Uma das formas de reduzir o custo de implementação nesse segmento é usar ferramentas prontas que agregam valor ao seu software. Elas devem trazer benefícios principalmente para o seu cliente ou cumprir obrigações no qual o seu time pode se concentrar em outras coisas, no seu core business mesmo, buscando soluções para o que realmente importa. E para deixar o seu software escalável, não é simples, mas é totalmente possível. Em primeiro lugar, você tem que fazer um planejamento de crescimento consistente, no começo do projeto mesmo. O software deve estar preparado para acompanhar mudanças externas, como alterações de legislação, transformações do próprio negócio ou do seu mercado, seu nicho específico. E é importante que o sistema esteja preparado para receber atualizações, sem que isso afete todos os processos organizacionais das empresas, do seu cliente, estimativas de custo da sua própria empresa e a usabilidade do sistema. Ela deve estar presente em todos os aspectos do software, desde a criação do código ao desenho da arquitetura, das informações. E dessa forma, quando for necessário incluir atualizações ou ampliar o uso, vai ser bem mais fácil, bem mais barato. Nesse sentido, é importante você contratar fornecedores que sejam confiáveis, com experiência de mercado. Eles devem se preocupar em oferecer a melhor solução para o seu cliente, assim como você. Afinal, você vai estar entregando junto com o seu sistema. Se não for algo bacana, vai afetar a sua credibilidade. Nesse caso, você tem que observar se a empresa está atenta com a legislação vigente, as novidades do mercado, enfim, o que for relevante para o seu cliente. Os módulos emissores de documentos fiscais, por exemplo, podem ficar com a gente, da Tecnospeed, que somos especializados em soluções prontas para você integrar no seu sistema. Bom, sobre escalabilidade era isso que a gente tinha para te falar. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai atrás da resposta para você. Se a gente não souber, a gente não sabe quem sabe, tá certo? Então, quem sabe a gente produza uma parte 3, se tiver bastante conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho e... até a próxima!